Olha só pessoal, pra você, pra você que chegou aqui nesse vídeo, com certeza você quer todas as informações sobre o Lift Detox. Gente, o Lift Detox tá fazendo o maior sucesso. É impressionante todos os lugares que você vai, se você vai na padaria, se você vai no supermercado, se você tá na academia, se você tá fazendo a caminhada. Sempre tem alguém comentando sobre o Lift Detox, mas calma, gente, eu vou dar o meu depoimento, não tá sendo fácil, deixei minha vergonha de lado, vou dar o meu depoimento aqui, o que aconteceu comigo com o Lift Detox. Se valeu a pena, se vai valer a pena pra você, se realmente funciona, porque que muita gente tá falando que funcionou, muita gente tá falando que jogou dinheiro fora, tá uma confusão danada, então eu vou revelar tudo aqui pra vocês. É importante que você fique até o final do vídeo, porque nesse vídeo eu vou te dar um grande alerta também, então presta muita atenção e vem comigo. Bom gente, meu nome é Marcos Michão, prazer estar falando aqui com vocês. Há um tempo atrás eu passei uma fase muito complicada da minha vida, e eu comecei a engordar muito, eu ganhei muito peso mesmo, aquilo me deixou muito pra baixo. Bom, fiquei muito sedentário, eu já não tava saindo de casa pra mais nada, não fazia caminhada, absolutamente nada. Tentei de tudo, comprei muito remédio aí na internet, não façam isso, tá gente? Sem um acompanhamento médico, que não valia nada, só piorou a situação. Até que um dia, um amigo meu, ele me passou o Lift Detox. Como que vai funcionar o Lift Detox? Primeira coisa que me deixou bem tranquilo, foi que eu vi que ele é 100% aprovado pela Anvisa. Eu não tinha percebido isso nos demais produtos. Se ele é 100% aprovado pela Anvisa, ele passou pros testes mais rigorosos. Outra coisa também, que me deixou bem tranquilo, não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contradicação, e é 100% natural. Bom, você vai ter na sua composição, por exemplo, vitamina E, vai ter o cromo, vai ter quitosana, o guaraná, e como que ele vai agir? Como que ele vai funcionar? Gente, ele vai acabar com o seu apetite, vai reduzir o seu apetite, vai acelerar o seu metabolismo, vai acabar com aquelas gorduras localizadas. Nossa, aquilo é uma tristeza. Vai combater celulite, estria, vai regular todo o seu intestino, ou seja, só tem benefícios, tá? Bom, só que é o seguinte, é de um dia pro outro que vai resolver todo o seu problema? Não, não é. Não existe malado, gente. No meu caso, eu fiz um tratamento de seis meses, que é o recomendado pelo fabricante. Por quê? Porque cada organismo erra de uma maneira, tem uma absorção diferente. Seis meses tomando, duas cápsulas, meia hora antes das principais refeições. É muito fácil, muito simples. Eu tô vendo aí vários sites, até renomado, Eu vejo muita gente aí que tá falando que perdeu 40 quilos com menos de um mês, com o Lift Detox. É mentira, tá, gente? Isso é mentira. Tudo tem o seu passo a passo, o seu tempo. É só você seguir, assim como o fabricante, ele orienta, tá? O que me ajudou muito foi o quê? Fazer uma caminhada, né? Porque eu não tava com esse hábito, duas, três, quatro vezes na semana, e tomar bastante água. Bom, por que que muita gente tá falando que não tá funcionando? Presta atenção. Como o Lift Detox tá fazendo o maior sucesso, tem muita gente que está falsificando o produto original e comercializando em sites terceiros. Tem americanos, LX, Mercado Livre, você vai encontrar. Tem também em grandes farmácias, deixando claro. Não é culpa nem das farmácias, nem dos sites, mas dessas pessoas. Pra você não cair em golpe, pra você não perder tempo nem dinheiro, vou deixar o único site, que é o site oficial, original aqui do fabricante, abaixo do vídeo e também no primeiro comentário fixo. Só esse site vai te levar ao produto original, tá gente? O Lift Detox, ele mudou totalmente minha vida. Hoje minha autoestima é outra. Perdi mais de 30 quilos. Tô com muita disposição. Seguindo o passo a passo, assim como eu falei, do fabricante, vai dar certo. Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Desejo tudo de bom pra vocês no seu tratamento. Agora sim, você já clica aqui no link, tá tendo uma super promoção lá. Aproveita, tá? Essa oportunidade. E depois você volta. Assim que você estiver fazendo o seu tratamento. E deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todos. Beleza? Fiquem todos com Deus. Beijo pra todos e até a próxima.